Um rancho diz saber só pra nós dois Resorva logo de uma vez e vamos nós Eu e você, você e eu, meu violão e a minha voz Quis apagar na lembrança o teu sembrante moreno Que é toda a minha esperança, mas é todo o meu veneno Não posso fugir de ti, quis esquecer, vou em vão Porque você me acompanha dentro do meu coração Eu no Rio de Janeiro fui passar uma semana Conheci lugares lindos e a bela Copacabana Casareia cor de ouro, lindos quadros se deparam Monumento de cimento e a Bahia Guanabara Fui a urca, fui a gávea, mas não me senti feliz Fui avenida Rio Branco e morte é a Praça Paris Vi o velho na Colombo, vi os blocos na cidade Mas nada pode apagar a minha infelicidade Fui ao jardim, ao cinema, em Caraí, em Niterói Mas não pode apagar a saudade que no meu coração dói Não há nada mais bonito do que o Rio para se ver Mas confesso com tristeza, nada me fez te esquecer Mas confesso com tristeza, nada me fez te esquecer Mas confesso com tristeza, nada me fez te esquecer Mas confesso com tristeza, nada me fez te esquecer